Olha o irmão, vem chegando os brasileiros, ainda os brasileiros poste de bola, tem que bola bonita os brasileiros, ainda os brasileiros tentando bola bonita, vem chegando a equipe dos brasileiros, contando pra fora, sai pra fora mais a torcida, mais um pouco, é o caso de... vem chegando ali, o que foi que aconteceu? Caça Cachaça, da localidade Vaque Pires, Caça Cachaça, ainda Caça Cachaça? Queira isso? Queira isso? Pois é, rapaz, andou mais rápido a competição, dentro de um minuto. Caça Cachaça, caça Cachaça, Caça Cachaça, Tua bola.. pegando a bola certo tá meu time aí, ó aí vem chegando o Jardimiro, o Caixa Cachaça não vai desfazer Caixa Cachaça na fósfora, tá com bola bonita desfazer, já chegou lá perreando Caixa Cachaça, vamos entrar certo rapaz, tá errada aqui atrás vem chegando desfazer Caixa Cachaça, tudo pelado, vem chegando lá o Caixa Cachaça, toca no bola bonito, o Gomes entra a sete do Caixa Cachaça, aí do Caixa Cachaça então errada no bonito, Caixa Cachaça toca no bola bonito, Caixa Cachaça tá caçando empate, vem chegando desfazer um lindo jogo, aí desfazer caça Cachaça, desarmou caiu, desarmou um branco e agora bora cortar pro jogo aí meu time eita que os prazer chegam cheio de sorte, meu amigo o timão dos prazer chegou sorteado é o que dá, chegar em cima da hora cara, eu falei, falei rapaz, tá errado o timão dos prazeres bola tocada, lá vai chegando os prazeres soltando bonito vem chegando aqui o Caixa Cachaça lá da cidade vem chegando o Caixa Cachaça vem chegando o Caixa Cachaça vem chegando o Caixa Cachaça vem chegando aqui com muita tranquilidade o timão dos prazeres sem falta, sem falta jogando bola bonito, o goleiro fecha vem tocando bola bonita, bola esticada pra frente o timão dos prazeres o timão dos prazeres o timão dos prazeres lá vem o Caixa Cachaça Caixa Cachaça tocando bola bonita Caixa Cachaça tá com bola ele tá vendo ele tá vendo só sua, só sua meu saqueiro calma, tá indo ele tá vendo o porcab certificado até lá tá vendo é assim vem chegar ali o timão do Caixa Cachaça Acachaça tá com bola bonita bota esticada pra frente Caixa Cachaça O Brasil dos Prazeres recuperou a bola e vai jogando o prazeres, vem chegando o tipo dos prazeres, toca no bolo do caça cachaça, desarmam, caça cachaça de novo, os prazeres pingam e dá o tipo dos prazeres, toca no bolo do prazeres, toca no bolo do caça cachaça, desarmam os prazeres, recuperam o caça cachaça fazendo o meio de campo tranquilo. Caça, caça. Caça, caça. Falou, oitadio. A abelinha mesmo. A ver que ela não desespera, não corre. Eita, chegou aqui o último do caça cachaça. O carro tá aqui, vamos tomar o time, tem que arrumar aí um. Pega a mão. Quem que tá aguentando o seu único afinal? Meu Deus do céu, o que comendo tem? Vem dá o caça cachaça poste e bola. Vem chega na us, camisa sete do caça cachaça, caça cachaça, toca no bolo do brazil. Vem chegar na us, prazeres, caça cachaça, caça cachaça todo bonito. Caça cachaça na poste e bola. Olha lá, vós zumo, aí dos prazeres, tava com as boas-ben agreed, trocado o prazeres. Vem aqui pro apoio do Comínn rebirth, cara dos prazeres, vou caça cachaça, é com a pola. Tem a chance de fazer pro... olhaus dez opins aquiimu. É, não gosta de foar, não gosta de confusão, joga uma bolona, meu amigo. Ah, eu tenho que arrumar um carregador, repara, porque o aparelho já está aguentando o microfone. É o que? Correza a peça, tem que ser correza mesmo, maldito. Não, na fila não, meu amigo. O que foi mesmo? Não sei. Você está passando mal. Eu nem vi. É, é porque o peito é o computador. O meu pergunto é força. Não, força. Bola levantada na área, vai. Bola levantada na área, ainda outra chance para os prazeres. De modo os prazeres com bola levantada na área, engordou. Ei, essa bola no primeiro pau não pode, eu assumi esse time. É só o Bruno do gol. Só, só o Bruno do gol. Eita, tocou o Bola do gol, não tem que dar com essa cachaça. Caça a cachaça na porta de bola, tirando o bolo que se der, ganhando de qualquer jeito. Paulo. Vai enxergando aqui o caça a cachaça. Ainda o caça a cachaça na porta de bola, pegando o bolo aqui no ponteiro esquerdo com camisa 3, o zagueiro, pegou na frente, vai levando, então com o bonito, vem chegando o caça a cachaça. Quem não dá mole, os prazeres, os prazeres, vai nos prazeres, aposta o bolo, a gente já não te manda os prazeres. Caça a cachaça, botou a bola de cachaça, o ponteiro, com a camisa 14, chutou no brafão. Bola no bolo bonito, vem jogando o caça a cachaça aqui, bora lá, e Joaquim Piro chegou a tempo. Caça a cachaça. Meu Deus do céu. Vai ver o caça a cachaça com a porta de bola, tocando bola bonito, caça a cachaça. Olha o Zé, vai Zé, toca a bola. Vai, Zé, vai. Daniel, não dispensa não. Desse nome aí. Caça a cachaça, vai ver os prazeres, os prazeres, vai ver o caça a cachaça. Vai ver o caça a cachaça, toma o prazer, os prazeres, vai pra bonito, não dá beleza. Eu e a senhora Inazaga, bora se falar, viu? Vocês não são intrigados, não. Olha este cara na frente. Vai, Zé, pedir a Lui. O Timão do Jaquim Piros, chegou os prazeres, vai do Raquim Piros, o Timão do Jaquim Piros chutando. Rupou, Cleitinho. Você é doido. É, meu amigo. Assina a roupa, ele pediu um boi desse aí, ó. Não, 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 não. Paz, não, 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 não. Rapaz, pudeu. Era só pra empurrar pra dentro, meu amigo. Tava sozinho. Caça a cachaça. Ainda o caça a cachaça, o posto de bola, o caça a cachaça. A gente tá dando bola bonita, o caça a cachaça. Ainda a gente do prazer, né? Toma a bola. Chegamos o Timão dos Trazeres. Chegamos o caça a cachaça, o topo de bola, ainda o caça a cachaça. Trocou bola bonita, o cazinho, né? Toma a frente. Chegamos o Timão dos Trazeres. Vem no caça a cachaça, caça a cachaça com a posto de bola, vem cortando o caça a cachaça. A gente joga o Vaca aqui, tirando a bola pra frente. Cara, hein, moro. Rapaz. Caça a cachaça, que foi o Alcione. Alcione. Esse time é do Alcione, é o caça a cachaça, é? Opa! Fechando o Espírito Santo. Caça a cachaça, que é. Peça a cachaça e a porta de bola. Torque a bola, quando eu peço a cachaça, eu já fui vermalho. Hecha que eles. Prazeres jogando a bola, não é nada a hoje, de novo da sorte. E hoje? Pra vim os Trazeres. ちょっと calls no carro. Prazeres do corpo à bola. Põe, pa. Põe, tem palma aí. Pra интерес stuff a gente. Pera de porto. Porra! Meu Deus, minha irmã é cheia de bicho. 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 eu não eu não você chegou agora vem encostando o olho do caixa-caixa ele deu caixa-caixa ele deu caixa-caixa ele deu caixa-caixa ele deu caixa-caixa é porque cada coisa é um do gago se ele for a hora em que ele vai dar uma paula ah e olha o baco aqui deixa não Eita, Hélio, segura essa bola Meu Deus Eita, Hélio, segura essa Deixa não, Hélio, deixa não, Hélio Bora jogar firme aí Deixa não Negais vão chamar o time, os meninos, sorrando o grito Olha aí, ó Fica com o Cleitinho, retira aquela chuteira mesmo Vai ficar escorregando aí Prazeres, já, trazado Pois é, meu amigo, nossa viu o Cleitinho está avisando que ele não aceita meter esse vídeo na cena do prato Ele é o dono da sede Olha lá, galera Vamos passar cachaça Passando aqui, vai dar mais um pro fio do barbante É bom ter jogado, mano Passa cachaça Vamos passar 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 cachaça Pois é, meu amigo, que jogo, meu amigo Placar é um, ae O tipo de cachaça está em beijo, hein Cadê o segurança, rapaz? O segurança aqui da comissão organizadora Então tudo bem, meu amigo Já não, Hélio Chegou chutando aí, mas a gente pegou um chute de mascada ali Mês do lançamento, mas pra ninguém, né Os prazeres Os prazeres Os prazeres Vamos passar cachaça Atenta o fio lá Passa cachaça Os prazeres Eita, vim Os prazeres Com mosquito Ei, mosquito perigoso Sai do meu Todo mundo com mosquitos Lá vai, só Eu Só adianta o fio aí Rapaz, a defesa Os prazeres Os prazeres A grande defesa do vulnerão Bruno E do pai do cachaça Bruno A bola do zé é um ótimo problema O garrafato tem uma grande defesa Olha, a bola de rapaz O pio agora Com o jeito é nossa Tem que ser Com o município Que a recupera O município tem E o menino que tem fome Se botou com o francês Tem que ser Bora, bonito os prazeres Bora, Alcinto Vai, Vitor Vai, Vitor É, Vitor Meu Deus, Senhor Jesus Cristo Essa bola não entra Vai, Vitor Meu Deus Dois, vó perdido já Já não, Marco Tô de bola, viu Tô de bola, viu Tô de bola na frente Tô com a bola na frente Certinho Com a camiseta dela Olha, rapaziada Chega ali É um ataque Ele vai Muito ligeiro Tô de bola na frente Os prazeres Vira Vira Pois é, meu amigo Que jogo Só as mulheres Estão aqui Capulgurado em 2023 Onde é que eu vou soltar Segundo a sala Segundo a sala Ele deve Vai, Vitor Vai, Vitor Vai, Vitor O Vitor Os prazeres Tô de bola na frente Vai, vai, Cleitinho Quase, quase, quase Quase, 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 não deixou Que isso, Marcos Cachaça, cachaça Como ele tá dando bola bonita Tira o papai Pare então, vem o outro, deixa eu ter o outro É, cara, não parei dão do papai Parei dão do papai Tocou bonito Olha a batida passa pra fora Tira o bonito os prazeres Vai, Vitor O caça-cachaça está com ela no peito Despeito Caça-cachaça Olha aí, Vitor Prazer de usar Vem, caça-cachaça Você tá dormindo, Vitor? É, tá dormindo O meu peito de marro Patrocinadores Vereador João Paulo Rião, Nadeia, Ana Siqueira Banda Top Fís E quem mais? Olha aí, Marcos É tua, Marcos Esquece o jogador, pô O grande joga a bola tem comportamento em campo Ele é aqui atrás Vai, Vitor Esse jogo é um jogo ao futebol Correjo para todos os ensinos que ser felizes É, eu tô assim também, Banda Top X, professor Galilio Professor Jardel E nem mais, né? Vamos pro jogo Oito no lança Vamos levantar na área, vai ver os prazeres Prazer que vai levantar Oito no lança Eita Oito no lança Oito no lança E ele tava muito próximo da bola Isso Patrocinadores também Zé Roberto Maguila Kid Nets Caça-cachaça Chegando o Timão do Caça-cachaça Botando o bala de cara da frente O prazer já tá no quarto de pés Vem chegando o prazer Vem chegando o prazer O Timão do prazer O Timão do prazer O Timão do prazer Vem no caça-cachaça Vem chegando o Timão do prazer O Timão do prazer Com bola levantada O Timão do prazer Falta Falta Luizão aí Tem que jogar bola Bola O melhor Luizu tá Total de Piauí É o Rony Vai levantar na área Aventa dos prazeres Olha o braço Olha o braço Olha o braço Olha o braço Se estiver bater É perigoso Tá mano a mano Tá mano a mano Vai ver os prazeres Olha o braço Que bom meu filho Olha a arte Ele tem volta Viu? Ele soltou um pico Ele vai rolar aqui Ele vai rolar aqui Ele vai rolar aqui Ele vai rolar aqui É isso meu amigo Academia Movimento patrocinando também E o jogo do Piauí Tem mais Vira viado O bicho ainda é ruim não Vamos lá Vamos lá Essa bigação do Miguel Otão do Fabiola Essa galera boa Boa Vem chegando os prazeres Os prazeres com o pau Vem rondar na hora Sai o time de trás, sai! Sai o time de trás! Bora, rapido! Bora, Daniel! Ai, cara! Tá correndo! Meu Deus do céu, não quero fazer! Acabou com essa no seu direito Não faz falta, tá? Tanto gol perdido aí Eita, Helio, Helio! Eu dei uma senha! Senhor Jesus Cristo! Tá, amaca aí, meu amor! Eu não vou dar roupa fora, pô! Agora a chegada da câmera Eu amei! Viu? 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 Patrocínio e seguindo o topo balado, o que você escolheu? Qual é a segunda edição que tem seu final no dia 30? A Gabriela está se aproximando. Qual é o lançamento? A bola sai. Rebeça o lateral, por favor. A equipe do Carmo Cachaça, vem trocando o camiseta de 08. Vitor! Fez o nosso amizinho para ninguém. A equipe do Carmo Cachaça, a equipe do Carmo Cachaça, vem tocando. Vem tocando a bola ali com a sua zaga. Opa! Esqueceu! Escapuliu a bola ali do camiseta de 07 e foi para fora. Rebeça o lateral em favor da equipe dos Trazeres. O Carmo Cachaça que recupera, bate troca para ninguém. É o número 7 da equipe dos Trazeres. O Carmo Cachaça que recupera. Vai fazer o lançamento, mas já foi desarmado. É, meu amigo, é? O Carmo Cachaça, vai fazer o lançamento. É marcação ou você é rara? Vem ganhando o morre, né? Que jogo, meu amigo! Cargadinho, 1 a 1. Vitor! 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 Olha, quem tem o vivo ali. Mas, na zaga dos Trazeres, esperto degrees. Os carros encaixados na força da bola Os caminhões tiveram gols Os carros estão rogando mal demais Cuidado Olha Até Estantei Estantei Segundo arbitrage É tiro de canto Só no bando que estão ao vivo Estando gravado no canal YouTube Vodax Vodax É A bola desviada ali pelas águas dos prazeres É escanteio a favor da equipe do Carme Cachace É o camiseta número 10 Que vai para cobrança Carme Cachace que vai jogar a bola na área ali Escanteio Tiro de canto cobrado E a bola desviada aqui Novamente Minha passão jogando é com mulher Eu dei uma só jogando na mão do goleiro Que bola passada ali O atacante do Carme Cachace Passou E a zaga tira o ponto para a lateral Patrocínio Sassão Miguel Cadê meu movimento Deputado Mar de Menezes Estamos aqui ao vivo Canal JP Galvando tudo Autax JP Meu Deus Pois é meus amigos Estamos aqui na areia Aqui na dor Toca a bola Toca a bola Daniel O segundo palco rural Que tem o patrocínio Nosso amigo Francisco É o nome da fera É o adivão Nada do povo Só um Tem que ajudar um ele lá Que senão ele não faz nada só não Os meninos já estão cansadinhos Roubou minha gente Certo Camila É isso aí É o Léo Batista É o homem do sorteo Nosso organizador O copo rural A bola não faz Deixa não Deixa não Deixa não Chuta Galera Que estiver cansada É só avisar Viu Eita O Nath O que é com o Nath Meu Deus Agora que eu vou Bora 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 Doninha vai Doninha não era pra estar Não era na frente Não Não Tá bem não Eita Que é recomeçado Ainda Tá meredando Oi Vem chegar no Timão Dos Prazeres Vem chegar no Timão Dos Prazeres Vem chegar no Timão Dos Prazeres Vem a caça-cachaça aqui Eita Minha gente Que lá Aqui é pouco Tem forró E zero E eu vou estar lá Pensando na ponta Dos dedos Do Mulher Saúde Vem chegar no Timão Vem chegar no Timão No caça-cachaça O Balão Da voltada Não é grande Ainda chegando Os Prazeres Atira Vem chegar no Timão Dos Prazeres Vem chegar no Timão Pegou, é? Vem chegar no Timão Vem chegar no Timão Vem chegar no Timão Vem chegar no Timão Eu disse que ele ia Eu falei pobre no canário Eu falei pobre no canário Eu falei pobre É o último do Prazeres A caça-cachaça Vem chegar no Timão Olha aí, Alberto Eu disse que na hora que ele entrou Ele fazia um gol Meu gol Já se entrou? Olha lá Deixa não Deixa não Só lembrando que vai fazer aí A grande centenal vai ser Fazenda Nova e Tomal Grande Mais é, mais é Mais ali Ele vai entrar com a água pra mim Eu dou pra morrer Vai entrar com a água pra mim Eu dou pra morrer Douglas Que desplazer Do show Eu vejo em cima do nosso mato Quase ia ser Quase ia ser Aí tem sorte, meu amigo Só acho que há muitos arregos Tá, prazer, só Ei, falta perigosa Ei, beleza, amiga Com a braça aí é perigosa É perigosa O melhor dos prazeres aí Tá ligado no nosso Mas tem um perigo Só tá rocedor, Marco Chega mais, chega mais Paca Só tá rocedor, gente Olha aí Olha aí Olha aí Curvosa Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Curvosa Só lembrando que estamos ao vivo pelo canal YouTube A Vodax Nota P Gravando tudo Gravando tudo Gravando 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 E aí Eu quero que tem um trabalho ali brilhante Em ajudar A recarpar alimentos, né Pra sangria mais cadente Parabéns a que me rodou Falta perigosa uma falta pingosa para o timaço ali do povoado prazeres agora a falta pingosa vem chegando ali para fazer a cobrança da falta falta que favorece o timão prazeres vai do chuteiro encostando no guio tirou o domingo não vê os brasileiros passa a chance pois é meu amigo os brasileiros que estão no ataque estão perdendo para o 2x1 tem um negativo lateral ali para jogar na área fez o nosso foi em mim não foi não que ainda estão tudo foi enviada aí pela vaga o carro da cachaça que ganha pelo placar de 2x1 foi, tinha muito real e daí eu pensei que era até a beira de golpes do que acaba e dá 3x1 pois é a equipe dos brasileiros que perde nesse momento mas tem a chance do empate mas a bala vem para fora tiro de meta em favor da equipe do caixa-caxaça aqui dentro para cá de 2x1 olha o Daniel olha o o perdeu a chance desigualdade a vaga 2 prazer é ótima zaga chega junto Irmã disse pra mim entrar em um busão aqui pra mim, eu tô pra morrer aqui Qualquer um lá Não dá pra me ir pra lá não, porque fica muito longe Eita, bola levantada na área Marrou, olha a levantada de bola do Daniel Quero dar uma olhada pro amigo Gilbertsinho Tá na olhada, hein, Gilbertsinho Vamos dizer pra aquela tua velha, viu Gilbertsinho, rapaz, tá quieta, rapaz Chuta, Elio Opa, esqueceu a bola com essa cachaça Que é isso, Elio A mulher tá gravando Pois é, meu gente, esse final vai ser na cena de Fazenda Nova, que vai o grande, viu Vai receber esse grande jogal agora, que é acompanhado Foi que o Balferen O outro encurrado, o encurrado de segunda arbitragem Esse aí, o jogo agora vai pra fora Esse aí é um ótimo juiz aqui, conhecido aqui na nossa região Tem que jogar bola Legal, cuidado, se falta aí, menino Balta perigosa, em favor, da equipe dos Prazeres, pode empatar Os Prazeres tá procurando o gol do empate, viu Tá com a externalidade O Gomesa 77, dos Prazeres, mas eu não quinto Esse Gomesa 7 aí, um ótimo jogador, elogio a voz Aí fez o lançamento pra Arrasada, tira Ô, tá bom, levantando os Prazeres Meu Deus do céu, tira essa bola daí Olha aí, eu tirei Deixa eu ver maluco essa cachaça Mas não tem ninguém, Daniel É ligeiro esse garoto Olha aí, velho É, ficou atropelado ali, né Dá a viragem em cima, Marta Mais uma falta, meu amigo O amigo aí é doido, hein Olha, levantando a área, vem chegando lá o Cacacachaça Amém Que tá tendo a vantagem de um gol na frente Cacacachaça tá quase... Com a mão em cima da palestra Bora, é velho, tá terminando, é velho Deixa não, deixa não Deixa não, Cleitinho Pois é, meu amigo, é isso mesmo Só levando, nós estamos sendo gravados E o Deus Ai, quase dava certo Ai, é milagre forte esse É a bola na trave, meu amigo, e não entra Um dos prazer, o time do lutador, o time do meio E lá, o time dos prazeres, a única do campo da bola Um sobre dos prazeres É o time, uma banda de equipe Equipe comportada Equipe que sabe jogar bola Equipe que sabe se comportar de campo É o time dos prazeres Everto Rubora Dá pro Zé E aí, joga no bonito, vai perder Caça-cachaça que é outro time de moral Outro time comportado dentro de campo É o caça-cachaça da cidade de Joaquim Pires, meu amigo Os prazeres O time dos prazeres que o bola levantaram na área Chega nos prazeres Os prazeres que era um ótimo time É um time, é um time que joga bem É um time comportado, é um time de moral Um time que não quer briga, não quer guerra Só joga na bola Isso, meu amigo, que é o esporte Vem, chega dos prazeres Ainda os prazeres na porta de bola Ainda os prazeres Vem, chega dos prazeres Na tampa Tinha a bola tirante que bota essa bola pra cá Tira a marca Tinha a bola tirante que bota essa bola A porta de bola vem abrigando pela bola, os prazeres! Chegou bonito! Bora, certo! Bora, certo! Ai, isso! Por dois mais andas, gente, gostei que me canta a cara! Tá real! Tá real! Ó, ó! Valeu, Eli! Valeu! É isso aí, galera! Vai gritar! Vai gritar, Daniel! É um tiro espetáculo! Faz um espetáculo! Obrigada, senhor! Meu Deus! Ah, seu juiz! Aí, viu? Vamos tá em vácu, please, menino! Comeu no card de vangô! Vamos pra A! Nesse então, o dia do celular! Eu, Carlos Matias! Vai cortar a bola bonito! Vem o vácuo de todos! Vai passar pra Celso! 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 Ainda é eles! Passa no meio do quadro e o outro! Chegou mais um custo! Vai retira! Vem! Vamos! Vamos fazer! Vem! Vamos fazer! Ó, ó! É, meu amigo! Cuidado! Ele tem a minha vida e ganhouمةager toda de Teresa 1! Vou fazer ! Fazer ! Vai! mano gol! Os prazeres! Aches praella! Vai, irmão! Vem os prazer! Põe Tuesday! Os wah-oneyon! Mas não aceitou o vai não! O amigão que ele fez aquela área! Pede a bola, Vito Olha aí, olha aí, tirado, quase feito aquele gol Tem também o bairro da Morena, gente, que agora tem o clube novo Lá é a casa de show, lá na UBJACU Lá na residência da Morena Lá na Morena Lá na casa de show, tem coberta ontem Lá na Morena Lá na Morena Lá na Morena Lá na Morena Olha lá, Vito Cadê o prazer para deixar o Vagir? Vagir, ó, tá logo, ó Vagir, ó É o time, né, tem que ficar lá Eu só gravo aqui o menino da Jack Peele Ele não sou o dono do canal, não, moço Não, eu sou o dono do canal Não, sou não Não, 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 não O time desistiu de jogar rá Seleção de primeira qualidade, aí não vem como o Palmeiro e o Flamengo não Aí é o time rapaz, aí não vem como o Palmeiro e o Flamengo não é aqui não Aí é o Vagbira, é cidade, lá é o Timasso O time da manhã agora tem que ir para a namorada tirar inclusive O Flamengo virou, o nosso time virou até a costa mesmo Molecagem meu, molecagem Estamos lidando com o Palmeiro de equipe Vamos começar de novo Vamos começar de novo, vamos tirar o pedalão do partido que o outro Daqui, velho Tá em cima O que é esse futeu A por 2024 Vamos começar de novo Vai se mudar Às prazeiras a prazeira Vamos começar de novo Vouiar barra Tá à partir de novo prazer Perdeiro Tipo assim É, mano Acabou? Acabou o seu juiz!